DJ, Rio do Marley, o fenomenal na sequência. O Lucas provocando, ela tá mostrando a sua maquinha e eu olhando. Quando o rebola desse jeito eu fico louco sem parar. Ao sol desse copinho todo mundo vai dançar. Vem curtir Pizeiro, vem curtir, vem dançar, vem dançar com o caceteiro. Pizeiro vem dançar, vem, 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 vem dançar, vem curtir, vem dançar com o caceteiro. Joga Fabiano botando o Pizeirinho, vai! Joga Fabiano botando a sua maquinha e eu olhando. Essa é o Chique do Forró, Live Solidária. Fica na balada muito louca provocando, ela tá mostrando a sua maquinha e eu olhando. Quando o rebola desse jeito eu fico louco sem parar. Ao sol desse solinho todo mundo vai dançar. Vem curtir Pizeiro, vem, vem dançar, vem curtir, vem dançar com o caceteiro. Ao sol desse pizeiro, vem, 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 vem dançar, vem curtir, vem dançar com o caceteiro. Ao sol desse pizeiro. Vem, vem, vem dançar, vem curtir, vem dançar com o caceteiro. Ao sol desse pizeiro, vem, vem, vem dançar com o caceteiro. Ó o som desse piseiro, vem dançar, vai Vem, vem dançar, vem curtir Vem dançar com o caceteiro Ó o som desse piseiro, vai Vem, vem dançar, vem curtir Vem curtir com o caceteiro Show mais um! Alô Mari! É Emily! E Emanuele! Vai! Óbito retorno aí do teclado aí É bem amigo Leandro Se liga aí Chega pra cá, vem balançar, você vai ver O meu piseiro vai até o amanhecer Essa pegada você vai se envolver Então vem pra mexer Se liga aí Chega pra cá, vem balançar, você vai ver O meu piseiro vai até o amanhecer Essa pegada você vai se envolver E vem pra cá mexer É pegação, é piração, é piseirão, é curtição Em plena sexta-feira E se quiser só, só chega Venha pra cá, venha curtir Não fique de bobeira É pegação, é piração, é piseirão, é curtição É piração, é piração, é piração, é piração É piração, é piração, é piração, é piração E se quiser só, chega Venha pra cá, venha curtir Não fique de bobeira Chega pra cá, venha passar, venha você, você vai ver E o piseiro vai até o amanhecer Essa pegada você vai se envolver Venha pra cá mexer, se liga aí Chega pra cá, venha passar, você vai ver O meu piseiro vai até o amanhecer Essa pegada você vai se envolver Venha pra cá mexer É pegação, é piseirão, é pegação, é curtição Em plena terça-feira E se quiser é só chegar, venha pra cá, venha curtir Não fique de bobeira É pegação, é piração, é piseirão, é curtição Em plena segunda-feira E se quiser é só chegar, venha pra cá, venha curtir Não fique de bobeira É pegação, é piseirão, é curtição, é transição Em plena sexta-feira E se quiser é só curtir, é só chegar, venha pra cá, venha curtir Não fique de bobeira É pegação, é piração, é piseirão, é curtição Em plena sexta-feira E se quiser é só chegar, venha pra cá, venha curtir Não fique de bobeira Eita menina Eu fui comer um caju Aí tá raseiro, viu? Aí eu comia castanha Meu patrão de dinheiro cajueiro Chama meu filho Chama meu filho Eu fui comprar um caju Chupei um caju Compar um caju Chupa que me chupa tu Chupa no caju Chupa no caju Chupa no caju Chupa 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 geobicho chapea Arrocha mamãe E eu fui comprar um caju, chupei um caju Ficou para um caju, chupaca e pichupatu Agora eu fui comprar uma cajá, uma cajá, viu? Não tem muito, não tem muito, não tem muito, não tem muito, não tem muito Um caju, chupaca e pichupatu Chup, 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 chupaca e pichupatu Só falar que eu tô indo, irmão Vou comprar uma lua salveira, pra dançar daí, dançar uma tampa de fruta aí Chupar meu caju, chup, 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 chupaca e pichupatu Pizendo na gota, amiguinho Rapaz, um forró desse aí Vai estar chovendo, mas levanta a poeira Alô, Mirag, gosta? Eu vou ficar chovendo na gennavi Ficou para o chup já, minha para o chup Mora, do chenonilha A não tem muito, não tem muito Pode até por trás Não tem muito, é bom, sim? Eu vou ficar chovendo na getouальная O chup tem muito, não tem muito O chup, chupzerne, já Ficou para o crow Se a sinela quebrar Ela tá do meio do salão Bando um palado no copo Ele continua no pezão E a galera vem pra cá Hoje eu só volto pra casa Se a galera chama é carrigo Mrf standards Mrf standards Só naquela em pra lançar Esse é chique do fó Grupo parente, né? Obrigado aí pela parceleira Vai É no forró, forró, forró Forró na chinelinha 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 Vinha a chinela quebra Amigo Jorge dos teclados aí Espera a China tá com nós Como é que cê tá rapaz? Já casou Forró não pode parar Já galera balançando eu vou botar É no forró, forró, forró Forró na chinelinha Forró na chinelinha Chama, chama, chama É no forró, forró, forró Forró na chinelinha Forró na chinelinha Eita Pizeirão Amigo Natan de Brasília É do forrózão estilo show Alô e vou Pelo filho potência Que é do centro estela E mete o dedo Saponeiro puxa o dedo Parece que tá com medo Fazer saculejar Enfim o dedo Saponeiro puxa o fole Fazendo mole-mole Pra cadeira dele Enfim o dedo Saponeiro puxa o dedo Parece que tá com medo Fazer saculejar Enfim o dedo Saponeiro puxa o dedo Fazendo mole-mole Pra cadeira dele Mexe pra lá Mexe pra cá É no vento balançar Mexe pra lá Mexe pra cá Rio e Panca vai Mexe pra lá Mexe pra cá É no vento balançar Mexe pra cá Pra galera vem dançar Quem tem mal Fazer saculejar Enfim o dedo Saponeiro puxa o dedo Padre saculejar Enfim o dedo Saponeiro puxa o fole Fazendo mole-mole Pra cadeira delirar Enfim o dedo Saponeiro puxa o dedo Parece que tá com medo Emenda do Daniel, eu Enfim o dedo, sabonete do fichifal Fazendo mole-mole pra galera dele Mexe pra lá, mexe pra cá Peruta do balançar Mexe pra lá, mexe pra cá Mexe pra lá, mexe pra cá Peruta do balançar Mexe pra lá, mexe pra cá Pra galera vim dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Peruta do chamega Mexe pra lá, mexe pra cá Perdeu até o gol Mexe pra lá, mexe pra lá, mexe pra cá Vai, 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 vai Do pato cibre, capô E a galera vem E ele agora E é o show Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que bom é esse Que faz o povo dançar Poeira subir, a galera Deixa eu pegar Que bom é esse Que agita o de novo Pra todo mundo coladinho Lá no meio do salão E porro é esse Que faz o povo dançar Poeira subir, a galera Deixa eu pegar E porro é esse Que agita o de novo Pra todo mundo coladinho Lá no meio do salão E de repente A galera encoitou Toca em Brasileiro E o de novo A galera encoitou A galera encoitou A galera encoitou Brasileirinho E a galera encoitou Que porro é esse Que agita o de novo Tá todo mundo coladinho Lá no meio do salão Lá no meio do salão E de repente A galera encoitou Toca em Brasileirinho Se pegou Balançou 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 Brasileirinho E o anico Acitou Acitou A galera encoitou Balançou Balançou Para a Sam Bivirinho Sam Bivinho Tchê 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 Váqueijo O Rio de Janeiro Mais ouveu Vem descendo Palmeira do Zé Linho Vai Simão Neto Vem descendo Parque João Francisco da Gabine Eu vou contar Em a história De comigo aconteceu A festa De vaquejada O amor Inapareceu Tocou O meu coração Até deu A lasão Dos olhos Ela bateu Vem descendo É de uma revista Chama-me 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 Taceira Do solo Bem desenhado Do cavalo Pro cebou Eu fiquei apaixonado Ele ficou Consigo O homem Não quis mais Correr no lugar Eita Forró da boa Será que já De forró E o boi Saiu do chiquinho Do cavalo Acuou Consigo Me da morena Parando Ele ficou Depois saiu No pinote Que até Arreia Tudo Eu tô Era hoje Mas vindo Comércio Doutor Sampaio Já sei que o cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono Ele dá tudo sustento Tudo isso Consigo O meu Pra cavalo Seria o bem Fazendo E o meu Pudesse ter sentimento O meu Eu vou Contar uma história De golpe Que aconteceu Uma festa de vaquejada Uma morena apareceu Tocou o meu coração Até deu a razão Dos olhos dela bateu O nome dela Isabel Cocheira Tem descendo Cadá Vamos lá Cistão José Pois a morena era faceira Do clube desenhado Meu cavalo Concedeu Eu fiquei apaixonado Ele ficou Consigo E não quis mais Correr do gato Até Marcelino Os daga do Zé Só o professor Júlio Viu Pois a do chiquinho Meu cavalo Acuou Consigo Me dá morena Parado Ele ficou Depois saiu Dos pinotes Que a véia Se adorou É ciumento Nunca pensei Que um cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso Com seu dono Que lhe dá tudo sustento Tudo isso Com ciúme Tá cavalo Ciúme Eita Tchê 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 Ô Santai Da vaquejada Ele Vem Descendo Vem Trabalhando Fazendo Volta Chama Na canhota Vai fazer Valeu 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 Mais um Tiago Silva Que é de Miguel Alves A galera Da sábado Geraldo Vaz A galera Da Contença Valvalina É tudo com nós aí Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Como sonhador Me perdi de amor Já não sei quem sou De todo sonhar Me pegou de jeito Aceitou meu bem Curtiu o certinho Se eu me esperar Foi você Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Vem dançando Eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Como eu te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Seu olhar faceiro Seu andar valendo Fez esse caceteiro Se apaixonar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Vida vai mais ao menos Vida de gada Vai trabalhando Chambando na canhota O meu patrão Luís O pai que é cantando lá E o setembro Fé e Deus Nós estamos lá Nós alem Pia do vaqueiro É pegar boi da invernada O visto do violeiro É fazer perto Sua amada Pia do vaqueiro É pegar boi da invernada O visto do violeiro É fazer perto Sua amada A ladrão A alegria do vaqueiro Amar muita profissão A alegria do violeiro É com a força do baião De dia tá na peleja Pegando o goi do laço De noite canta a viola Mas esqueci o seu cansaço Faço o verso pro meu bem Trago ela pro meu braço Chama meu vaqueiro A alegria do vaqueiro A alegria do vaqueiro É pegar boi da invernada A alegria do vaqueiro É pegar boi da invernada O visto do violeiro É fazer muita vaqueijada Eu vou levar minha viola Com o verso no caminho Faço as quadradinhas Eu nunca tô sozinho Mas se dia em dia Tô na peleja Pegando o boi do laço De noite canta a viola Mas esqueci o cansaço Faço o verso pro meu bem Trago ela pro meu braço Eita forro Boa da gota Cê forra e vaqueijada Chama o chiquinho do forrão Chama-se o vaqueijado A banda vai chamando E a púpera levantou As mina tudo doida Tudo querendo dançar Parei tão tocando Eu tô botando É pra gerar Forro pra ser bom Tem que ser no interior A banda vai chamando E a púpera levantou As mina tudo doida Tudo querendo dançar Parei tão tocando Eu tô botando É pra gerar Vai! Eru, eru, eru Povo costé do piseiro Eru, eru, eru Alô, Lana! Carolina, minha prima Eru, eru, eru Povo costé do piseiro É a rainha do piseiro É a rainha do piseiro Eru, eru, eru Povo costé do piseiro Eru, eru, eru Povo costé do caceteiro Eru, eru, eru Povo costé do piseiro O mira levantando Chama-se o vaqueijado Perdoa! Boneca! Lili! Boa da língua! Porra, pa, ser, morro Tem que ser no interior E a banda vai chamando E a pobreira levantou As mina tudo doida Tudo querendo dançar Porra, só pro lado Eu tô botando É pra gerar Porra, pa, ser, morro Tem que ser no interior E a banda vai chamando E a pobreira levantou As mina tudo doida Tudo querendo dançar Porra, pa Vai botando pra quebra assim Chamando forró Ero, 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 povo gosté do piseiro Ero, 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 respeito o caceteiro Ero, 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 povo gosté do piseiro Levantando o migamino Camilo, daqui a pouco que é uma comenda Ero, 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 povo gosté do piseiro Ero, 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 ero Fabiano Boteca do Raqueiro, não chorou, não faz ter uma espalada de luxo, tá ligado aqui com nós Ero, 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 povo gosté do piseiro Ero, 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 povo gosté do piseiro Ero, 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 e A galera do interior, vem a forradar, respeita meu povo, que veio da roça, a galera de Terezina. A galera do interior, vem a forradar, mora, toma um, é um pacote que não tem dó. O tempo sente a vontade, aqui quer o interior, pega de gente bonita, que tem o seu valor, aqui não tem poder, a gente chama na pressão, é forró e paquejada, a galera de Terezina. O tempo sente a vontade, aqui quer o interior, pega de gente bonita, que tem o seu valor, aqui não tem poder, a gente chama na pressão, é forradar, mora, toma um, é um pacote que não tem dó. A galera do interior, vem a forradar, mora, toma um, é um pacote que não tem dó. A galera do interior, vem a forradar, mora, toma um, é um pacote que não tem dó. Mas começa a vaquejada, tá tudo preparado, tem mulher bacana, gado, tem friseiro, tem forró, estralo de mocotó, paredão tá estourado. Mulher, festa de gado, doida pra roxar o nó, chegou o rei da festa, olha quem chegou. Se tem festa de gado, pode chamar que eu vou, e o vaqueirão chegou. Se tem festa de gado, pode chamar que eu vou, e o vaqueirão chegou. Se tem festa de gado, pode chamar que eu vou. Mas começa a vaquejada, tá tudo preparado, tem mulher bacana, gado, tem friseiro, tem forró, estralo de mocotó, paredão tá estourado. Mulher, festa de gado, doida pra roxar o nó, chegou o rei da festa, olha quem chegou. Se tem festa de gado, pode chamar que eu vou, e o vaqueirão chegou. Se tem festa de gado, pode chamar que eu vou, e o vaqueirão chegou. O vaqueirão chegou, o vaqueirão chegou, das regras aquele a doida pra fazer amor. O vaqueirão chegou, o vaqueirão chegou, e o vaqueirão chegou. Se tem festa de gado, pode chamar que eu vou. O vaqueirão chegou, e o vaqueirão chegou. E vem ralá, pra roca da coxa, roca da coxa, roca da coxa. Montanha C. Martins, eu disse que a bala não vai fazer, vai. A bala não vai fazer, cara de fortaleza. Essa no vizeirão, a bala não vai fazer. Anja não a morra com maria, né? Raca da vai fazer, essa no vizeirão. Eu disse que o vaqueirão chegou, e o vaqueirão chegou. Eu disse rala, vaqueira da coxa. Eu disse rola, rala galacocha, eu fui rola Cê não diz te capaz, te capaz, te capaz De fazer, pra fazer, o galacocha Estica mais, estica mais, estica mais Pra fazer, pra fazer Urra na concha, amaga na concha Eu disse rala, amaga na concha Eu fui rala, amaga na concha Eu disse rala, amaga na concha Eu disse rala, não vai fazer O federal vai fazer, o Emanuel vai fazer É só do fizerão, o Emanuel vai fazer Já foi, vai fazer, já fez, é pra fazer a doação Eu só não fizem não Eu disse rala, amaga na concha Eu disse rala, amaga na concha Eu fui rala, amaga na concha Eu disse rala, amaga na concha Essa galera é do Joaquim, sucesso a gente toca Meu parceiro, Emanuel Fernandes Estoura, meu irmão, chão na catraca Vai se ligar em novinha Esse som é pra você Quero ver tu requebrar Me fazer geral, deixei Vai descer devagar Rebolando, vem dançar Essa dança Igualmente você vai se abarra Se ligar em novinha Esse som é pra você Quero ver tu requebrar Alô Zé Paulo, né Clás? É descer devagar Rebolando, vem dançar Essa dança Igualmente você vai se abarra Chega, chega, chama na catraca Chama novinha Chama na catraca Chama na catraca Não fizeram pra não tô Pode ensinar Chega, chega, chama na catraca Chama na catraca Chama na catraca Chama na catraca Vai dançar Rebolando, você pode ensinar Vai se ligar em novinha Vai se ligar em menino Esse som é pra você Ó, o Fabio tá aí Doando a sexta básica O Fabio de Chine Do comercial O Fabio de Chine Tá nem descoberto O solinho vem morrer De você vai se ligar Vai se ligar em menino Esse som é pra você Quero ver tu requebrar E fazer geral beijer Vai descendo devagar Rebolando, vem pra cá Essa dança Igualmente você vai se ligar Chama, chama, chama na catraca 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 Tudo fizeram meus dois Depois de ensinar Chama, chama, chama na catraca 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 É, fizeram bom da porra Vai E chama, chama Chama na catraca A Carleanes E a A Raimundinha Tão suadinha Pra dançar um com mais Chama na catraca 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 Tudo fizeram meus dois Que eu vou te ensinar Ao vivo, ao vivo Ah, tem uma sequência Com o Niel Chou Que é fã das vaquejadas aí Do Bido Roqueiro E Zé Roqueiro Pra ser pro Francisca Alves Tá bom do povoado Pau Vermelho Pau Vermelho Pau Vermelho Pau Vermelho Pau Vermelho Pau Vermelho Vou virar bicho do mar, vou pegar você todinho Vou virar bicho do mar, vou pegar você É aquele primeiro chiquinho, é aquele primeiro chiquinho Vai com o pé, vai com o pé, vai com o pé Voirージou a fila de fogo macumpeira 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 macumpe Vai, vai, vai Hoje eu tô com medo, tô com medo sim, você tá te ensando aí, pegando o guaxinim, hoje eu tô com medo, olha as barras, tu pega o guaxinim e fala raposo, tô dando o guaxinim, vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim, vou pegar, o meu amor não faz assim, pegar o guaxinim, vou pegar, o meu amor não faz assim, a mulher se zangou, tá com raiva de mim, só porque passei a noite, só passando a mão, eu vou andar o guaxinim, vou pegar, o meu amor não faz assim, pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim, vou pegar, o meu amor não faz assim, vise calçado e acessórios, a mulher se a comércia é o Rodrigo, no Rodrigo, no mercado central, também tá doendo, cês tá vazio aí, no Rodrigo, meu patrão. Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim, essa noite eu sonhei, pegando o guaxinim, hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim, essa noite eu sonhei, pegando o guaxinim, vou pegar o guaxinim, vou pegar, vai, vai, vou pegar, o meu amor não faz assim, a mulher se zangou, tá com raiva de mim, só porque passei, só a noite, só espiando o bichinho, pegar o guaxinim, eu vou pegar, o meu amor não faz assim, vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim, choro forró, quero condecer o Rodrigo, grandão do frango, junto e misturado, o Claudio, guaxinim, burinho tá muito vaido, seu cabelo é da régua, perfume que é cheiroso, brigode fininho, eita mulher lado, meu amigo nem, tá mandando trabalho, brigode fininho, cabelinho da régua, Tegundem, 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 Tegundem Alegundem Ô, doutor Maria, interessina Essa é a mamãe, viu? Maria do Rosário, vou até com você também, minha querida Deus te abençoe, até no jogo Tuduninho, tá muito paidoso, seu cabelo bem da régua Perfume e achei doce Bigode fininho, quem dá pulentada Meu amigo bem, tá montando, tá marado Bigode fininho e cabelinho da régua Tegundem, Tegundem, Tegundem Testom ante o quente Tegundem, Tegundem, Tegundem Tegundem, 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 Tegundem Ô, Degunde, Tegundem Tegundem, Tegundem É para uma tabla west, rap там Cê sabe nada, Bubora vó plots apossada. Cê quer ser o nego teu? Não, Liga o que vire cabelinho da rega. Negudei, Negudei, Negudei. O nego, negudei. Negudei, negudei, oh negudei. Negudei, negudei. Negudei, negudei. Tchou do corró. Vem pra dia, senhor Quando avistou eu, raposa danada Eu dei um salto e vi que não foi nada Eu fui lá dentro pegar uma espingara de tardezinha Eu tava lá em casa, quando avistou eu, raposa danada Eu dei um salto e vi que não foi nada Eu fui lá dentro pegar uma bate-bocha E quando riu, raposa indoidou Eu dei um salto e a raposa rai Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, capricha indoidou Pega essa raposa, pega essa raposa Pega essa raposa, capricha indoidou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, capricha indoidou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, capricha indoidou Pega essa raposa, capricha indoidou Pega essa raposa, capricha indoidou Eu tava lá em casa, quando avistou eu, raposa danada Eu dei um salto e vi que não foi nada Eu fui lá dentro pegar uma bate-bocha E de repente a raposa indoidou Eu dei um salto e a espingara estourou Pega essa raposa, capricha indoidou 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 Vem pôr de piseiro, boseca Paulinho Vem rumo, Felipe Silvão Vem descendo ao irroqueiro, meu filho Vem no porró, tava bagunçado é nada E o porró dançando no miúdinho O velho pegou, tá cuidando do campo Saiu dançando no porró do miúdinho Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véio Tu tá doidinha, vem pro véio Vem pro véio que tu sabe que ele tem Tu, 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 tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véio Tu quer o véio, vem pro véio Vem pro véio que tu sabe que ele tem Xô, mamãe Olha de barrilhinho O homem roqueiro aqui tá doando 50 reais, amigo Alguém roriedade, Teresa, Vida Piauí L.S. Fava, ômico Loli, ó 100 reais Alô, também, meu filho O bicho tá tudo com foda Tudo com foda, tava bagunçado é nada E o porró dançando no bolinho O velho pegou, ómico Vem no copo Saiu dançando no porró do miúdinho Olha o logo Nosso amigo, o que é pra vou dançar no forró do miúdinho Mas tu, tu, tá, tá, olha ó, tu tá querendo, tá? A tua vista até barbada, o estatua maguinha, para a cunha Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o rei Os pinhals do rei, Fabiano, nasce o rei, e vem com o rei, choca! Eita, a vida aqui pra Camila, a você, Círia Tá querendo lá fazer na Gical, a Loma Reine, batom pra mim Os pinhals do rei, ebrou os pinhals do rei, travou os pinhals do rei Travou os pinhals do rei, ebrou, e a madeira deitou Olha o velhinho no peito do salão, com a novinha dançando até o chão Com muita gente, vem acontecer, os pinhals do rei, quando o sol endureceu Olha o velhinho no peito do salão, com o pegado para o chão Veja, vem acontecer, os pinhals do rei, quando o sol Os pinhals do rei, ebrou os pinhals do rei, travou 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 Na sua residência com a sua esposa Dona Jesus e a da Lívia Os piarça do rei Quebrou os piarça do levando Travou os piarça do irapuando Quebrou o bichinho da tomaguinha Os piarça do tema Quebrou os piarça do rei Lascou os piarça do quebrou E a madeira deitou O rei tá bom, o rei tá bom No tema tá bom O rei tá bom, tá bom O rei tá bom, o rei ficou bonzinho O rei tá bom, os piarça do rei Quebrou os piarça do rei Travou os piarça do rei Quebrou Segura, Fabiano, filho Os piarça do rei Quebrou os piarça do rei Travou os piarça do rei E a madeira deitou E a madeira deitou E a madeira deitou E a madeira deitou